Quer pegar uma? Já pega aqui a dele Só tem uma peça agora, gente Ai, que delícia! Escolhe, escolhe pra você Vamos, mamãe, pra trás de você É bom bom? É bom Vai, faz isso, não Pode falar, acho que vai ficar ali Já sei, eu poderia escolher esse Chocolate branco? É O que mais você vai escolher? Eu acho que eu vou escolher Deixa eu pensar Já sei, mamãe Eu vou pensar Eu acho que eu vou Já sei, mamãe Eu poderia escolher É É É É É de chocolate Que é de branco e chocolate Hummm Agora chega aqui Agora vamos fazer aqui Hummm O que você vai escolher mais? Olha as balinhas, soco Olha, eu vou escolher umas balinhas Olha, aliem Olha, aliem Olha, aliem Olha, são M&M's embaixo Olha, aliem Olha, aliem Eu acho que eu vou escolher eles Que delícia Olha, mamãe, ali também É Temos homens as moedas Com balinhas de morango É É Olha, aliem Obrigada Obrigado.